salve salve galera tudo bem bom hoje estamos aqui pra falar sobre a minha série que é a série do kaiju sojing gang sim galera a minha série do kaiju sojing gang é tipo o seguinte essa minha série ela é baseada em três mangás e um anime tá então tá tem um mangá que tem um anime e também já vou logo começando o primeiro mangá que me passeio que esse sim que esse tem um anime tá esse mangá se chama shumatsu no valkyrie ou record of ragnarok tipo é um é um mangá onde tem um confronto de deuses e homens tipo após mil anos as divindades se reúnem pelo destino da humanidade mas pelo resultado mas pelo resultado que o ser humano trouxe na terra eles decidiram exterminar toda a raça humana mas as valquírias elas impediram impediram e também elas realizaram ragnarok então então vejamos aqui aí que começou ragnarok tá e bom eu achei um mangá muito bom tá muito incrível até as histórias são incríveis emocionantes e triste também o segundo mangá bom segundo mangá é o meu deus do céu esse o segundo mangá é um dos melhores viu macho taisen ou se quiserem se quiserem a macho taisen é tipo é um confronto de mulheres figuras históricas contra as bruxas é exatamente que vocês estão ouvindo exatamente que vocês estão ouvindo tá tipo as mulheres estão prestes a ser morta então aí vem uma outra e também pede para que elas pudessem brigar contra as bruxas então tá aí tá aí então macho taisen e também nesse macho taisen aparece a protagonista que todo mundo sabe quem é né a joana dark a joana dark mano do céu uma santa guerreira ela morreu muito jovem então é a joana dark ela é bem interessante viu ela é minha favorita nesse mangá e também e também a aparece sabe quem nesse mangá também aparece uma personagem do egito antigo ou com certeza uma rainha é exatamente que vocês estão ouvindo a cleópatra e o terceiro mangá caramba meu deus esse terceiro mangá é um dos melhores mangás e até superou o chumatsu no valquírie e também esse mangá mano do céu mano do céu esse mangá esse mangá é um dos melhores mando nota 10 para esse mangá e esse mangá é o famoso a peraí é o famoso e também é traduzido pelo libélula que o nome desse mangá é tem kaiti mas mas não é o tem kaiti de dragon ball e sim o tem kaiti de figuras históricas japoneses com bom é lutando contra contra um outro para que pudesse ficar no trono de um o imperador do Toro do o do o do o do Japão já que o que quer que já tenha alguns as mesmas de vida então ele decidiu realizar um tem kaiti tá para ver qual qual desses samurais é dignos de ficar no trono se um deles é o mais forte então vejamos aqui nesse mangá aparece também Também aparece o Yasuke, o primeiro samurai negro, também aparece o Miyamoto Musashi e por fim também aparece o homem dos homens, o brabo dos brabos, o apelão dos sapelões e o samurai dos samurais e o incrível dos incríveis. Ele é o incrível Sasaki Kojiro, mano do céu, eu amo esse mangá, eu amo esse mangá, mano, o Sasaki Kojiro é um dos meus personagens favoritos, velho, é um dos meus personagens favoritos. Então, é isso então pessoal, também vou falar sobre a minha série, né, que como eu já disse, essa minha série é baseada nesses três mangás, Também que o Shumatsu no Valkyrie tem o mangá e o anime também, então eu vou te dizer uma coisa, essa temporada da minha série é a primeira temporada, Ou seja, vamos ter três lutas e a primeira temporada vai terminar no início da quarta luta. É isso então pessoal, é isso então pessoal, esse é o vídeo então, fique com Deus e falou.